Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou o fundador do Vista, esse é o maior portal vegano da América Latina e hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente pedido aqui nos comentários dos vídeos, que é a respeito da lã. Muita gente se pergunta e fala, nossa, mas vegano não usa nem lã? O que que tem? A ovelha tem lá lã, tem que tosar mesmo, tem que fazer a tosquia, tem que tirar o excesso e aí usa esse excesso pra fazer roupas, né? Simples assim. Mas, infelizmente, a realidade dessa indústria tá muito longe de ser esse conto de fadas. Em 2016, uma investigação conduzida pela ONG americana PETA flagrou como é o processo de tosquia em uma das principais regiões produtoras de lã da Austrália. Trabalhadores com pressa pra tirar cada vez mais lã de cada vez mais animais, sem nenhum preparo, batendo nos animais. E os investigadores da PETA também flagraram que a máquina usada pra tosquear os animais, que é chamada de tosqueador elétrica, deixam diversos machucados e cortes visíveis nos animais que ficam jorrando sangue e, desse jeito mesmo, os animais são colocados de volta pro pasto. Quando a PETA soltou essa investigação, a indústria reagiu, claro, né? Porque deu mídia, muita gente começou a criticar a produção. Então, a indústria da lã reagiu e disse que aquilo era algo embaraçoso e que esse tipo de comportamento em relação aos animais jamais seria aceito ou tolerado novamente. Mas, em 2017, adivinha só, um investigador da PETA voltou ao mesmo lugar e nada tinha mudado. Os animais estavam sendo tratados do mesmo jeito ou, até pior, porque os funcionários tinham ficado com raiva daquela investigação. Mas aí você pode estar se perguntando, poxa, mas isso foi um caso isolado lá na Austrália. A produção aqui no Brasil deve ser diferente. E se a produção fosse feita sem machucar os animais, tirando a lã com mais cuidado? Bom, eu sempre falo aqui que tudo que envolve compra e venda de animais já é algo moralmente bastante questionável. Mas não bastasse o fato que essa indústria, assim como qualquer outra indústria que explora os animais, precisa comprá-los, reproduzi-los e manter um manejo ali de como se fosse um objeto? Existe também um fato irrefutável. Todas as ovelhas são mortas no final. Ainda que a lã fosse retirada com o maior do cuidado, o que não acontece na indústria, porque tem que ser rápido, ainda assim tem esse ponto que é irrefutável. As ovelhas são compradas, são usadas para produzir lã até quando dá, depois que ela não está produzindo, está mais velha e tal, matam, acabou, põem uma nova no lugar e é assim a indústria funciona desse jeito. Mas talvez você ainda não esteja convencido, porque as imagens que eu mostrei até agora são da Austrália, são do exterior, é sempre essa coisa. Ah não, mas aqui deve ser diferente, estou tranquilo. Aqui no Brasil a produção de lã se concentra mais para o sul do país. E o processo não é nada diferente. As imagens que você está vendo agora não são de uma investigação ou de alguma ONG, são imagens institucionais ou de reportagens de TVs ligadas à pecuária. Da mesma forma que fazem no exterior, os trabalhadores precisam segurar os animais entre as pernas ou amarrar as patas desses animais para que eles não se movam durante o processo de tosquia. Claro, eles rejeitam isso. Eles se debatem, machucam, incomodam. Então você tem que imobilizar o animal, tratar ele como um pacote de qualquer coisa para que seja feita a retirada da lã. E assim como no exterior, aqui também não tem nenhuma novidade. Os animais morrem no final. Todas essas ovelhas que vocês estão vendo aí nas imagens já estão mortas. Porque em apenas alguns anos a lã já não é tão boa, a ovelha já vai ficando velha e vai direto para o matadouro. Como eu costumo dizer, a pecuária não tem asilos para animais que deixam de produzir. Todos eles são mortos. Em todas as indústrias. Do leite, do ovo, da carne. Da carne nem fica velha, na verdade é morto antes. Mas todas as indústrias de exploração, em algum momento eles vão matar os animais. E sabe o que é mais louco disso tudo? É que a gente não precisa de lã absolutamente para nada. Quase todas as roupas que a gente compra por aí são feitas de algodão. A gente tem tecnologia há décadas. Existem lãs acrílicas. Existem lãs sintéticas de todo tipo. Algodão, outros tecidos. Nós não precisamos de lã faz muito tempo já. Se você optar por comprar um casaco de lã, saiba que você está fazendo uma opção para o seu gosto. Você não precisa disso. Você está comprando um casaco de pele. É algo dispensável. Pense bastante nisso. Se você achou esse vídeo informativo, por favor compartilhe com seus amigos. Deixe o seu curtir aí. Não esquece de deixar o curtir. Caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, por favor clique aí no botão vermelho e inscreva-se. Terça-feira que vem às 11 da manhã eu estou de volta com mais um vídeo informativo aqui para você. Um abraço. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho